Lobão, qual seria o valor de um canal com pouco mais de 100k, sem monetização? Sem monetização, 100? Você tá falando? 100 mil inscritos? Sem monetização? Galera te pedindo. Olá, meus vídeos tem pouca retenção, porém eu ganho inscrito todos os dias. O que pode ser? O que é pouca retenção? Em percentual. Tem que saber o que é pouca em percentual. Você tá falando em minutos ou em percentual. Digamos então que seja em percentual mesmo. A sua entrada pode estar ruim, e aí muita gente vai embora, e a sua retenção é baixa. E aí na média joga lá pra baixo. Porque se você está ganhando inscritos, quem vê mais o seu vídeo gosta do seu trabalho. A gente tem que pensar assim. Se eu tô ganhando inscritos, esse cara viu meu vídeo e gostou do meu trabalho. Então o meu conteúdo é bom, agrada. Mas por que que ela tá baixa? É muito provável que sua retenção esteja baixa por causa do início dos seus vídeos. Ou na hora que você abre, falando, se apresentando, ou se você não tiver um som de qualidade. Seus vídeos foram barulhentos no início, alguma coisa desse nível. Até hoje uma amiga minha do grupo do WhatsApp, ela mandou, a Elô, né? A Elô, eu tenho um canal dela, Mãe Independente, que tem vídeos que bateram um milhão de visualizações. Ela tem mais de 100 mil inscritos, né? Mãe Independente. Ela conserta tudo em casa, é um barato. Ela me mandou que tinha comprado um microfone de lapela novo, sem fio. E esse microfone, ela gravou os vídeos e ela falou, olha como é que ficou o vídeo. Falei, ela perguntando se eu tinha alguma dica pra dar pra ela. O vídeo começa, tá aqui, tá aqui. Interferência, interferência. Eu falei, eu não consegui chegar a 30 segundos do seu vídeo. E aí, o que pode ser? Pode ser, veio com problema, o local que você tá gravando, pode ter alguma interferência. E sem fio. Hoje em dia, sem fio, ele tá passando aí. Um monte de ondas, toda ela pode ter interferência. Então, o que eu posso dizer pra você, o que eu posso te ajudar, John, Top Mídias, o que eu posso te ajudar é falar o seguinte. Rever a sua apresentação. Os 15 segundos hoje são fundamentais. Como eu te falei, eram 30, hoje já são 15. Nós temos, dentro do nosso analista, pra cada vídeo, nós temos aquela curva, despenca muito aos 30 segundos. Todo vídeo é assim. Aí, depois, o que ele vai fazer? Porque despenca demais, antes dos 30 segundos. Por vários motivos. Até da pessoa ter clicado errado, no vídeo achando que era um assunto, era outro. Não dizer logo de cara, o que você botou no título na capa. Gente, Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini, 100% focado no YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. 5 segundos, 6 segundos. Então, a pessoa, em 5 segundos, ela sabe que ela vai aprender, ela vai ter um vídeo, exatamente, do que tá na capa e no título. Então, se ela entrou por aquilo ali, ela já vai ficar. Se você tem poucos inscritos, você tá ganhando. Inscrito, mas você já tem poucos. Inscritos. Não se apresenta. Entra falando exatamente o que vai ser o vídeo. Depois que você falou os vídeos, você fala. Você inverte. Seja bem-vindo ao Mário Marcini, 100% focado no YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos ver. No vídeo de hoje, nós vamos ver quantos dedos tem a tartaruga ninja. Meu nome é Mário Marcini. E seja a parte direto para fazer o conteúdo. Quando a gente é pequeno, que eu chamo, as pessoas ficam pau da vida comigo, nós somos Zé Ninguém. Quando a gente é Zé Ninguém, 16 mil é ainda. O Zézinho, Ninguém. 30 mil, a gente começa a ter, assim, uma projeção bem maior. Não tem mil, não tem dois mil. A gente é um Zé Ninguém. A gente ainda não tem um fã-clube. A gente ainda não caiu na graça do YouTube para ele distribuir. Nossos vídeos ainda não deram aquela pancada. Então, tem que ser muito rápido para poder prender essa pessoa pela passada dos 30 segundos. E ela passando dos 30 segundos, a sua retação vai aumentar. Então, investe. Você acha que vale a pena comprar um canal ou começar o canal do Zé Ninguém? Eu sou a favor dos dois. Eu não sou contra comprar canal. Tanto é que eu vendo canais. Compro lá na Alfa. Vendo lá na Alfa. Compro. Já comprei canal também. Compro lá na Alfa. Faço uma análise do canal. Para que eu quero aquele canal? Eu comprei um canal. Eu queria vender produtos adultos. Eu já vendi esse canal também. Mas eu queria vender produtos adultos. E o canal já era um canal de sedução. Mais de 100 vídeos de sedução. Tinha 3 mil inscritos. Paguei barato no canal. Porque ele tinha tomado um strike também. Mas a visualização dele já tinha voltado. A crescer. E eu queria. Porque é canal só para ver. Acabou que. Não monetizou também não. Quando eu pedi também não monetizou. Por isso que eu também. Falei isso. Tomou um strike e ficou. Se eu não tirasse aqueles vídeos. Da sedução. Não monetizava. Mas aí. Eu comprei. Sabendo que eu queria. Aquele canal. Para eu vender. Produtos. Eu não comprei ele. Para continuar o nicho. Para monetizar pelo YouTube. Então. Vale a pena comprar canal? Vale. Se você souber exatamente o que você quer. Digamos que tem um canal lá. Por exemplo. Esse do Pai Sandu. Eu vendi para um torcedor do Pai Sandu. Que queria. Um canal do Pai Sandu. Que era inscrito no meu canal. E eu falei que eu ia vender esse canal. Era inscrito no meu canal aqui. E era inscrito no meu canal do Pai Sandu. E era aluno do curso. Então foi completo. O pacote que eu vendi. Ele sabia muito bem o que ele queria. Ele sabia muito bem. Eu ensinei ele a fazer um canal do Pai Sandu. Na mostragem do curso. Ele não fez o canal. Porque. Ah. Falta de tempo. Não sei o que. Eu já queria. Comprou o meu monetizado. Começaram com um canal do zero. No YouTube. É uma boa. Com tantas técnicas que nós temos hoje. Com tanta inteligência artificial. Nós temos tantas ferramentas. Que vão facilitar muito a nossa vida. Então. Das duas. Tudo faz. Vou voltar aqui. Que agora o John Multimedia aqui. Já estou com mais de 1180 inscritos. Mas. Longe de ter 1.4 horas. Um vídeo pode te levar as 4 mil horas. Como eu falei. Do meu outro canal lá. Que o Chip Davi levou. Um vídeo pode te levar as 4 mil horas. É sempre assim. Normalmente. Normalmente. Canais normais. Você chega aos mil inscritos. E depois. De uns seis meses. Você vai chegar a 4 mil horas. Normalmente. Canais normais. Agora. Um vídeo que viraliza. Você chega as 4 mil horas. Primeiro do que 1 mil inscritos. CPM e RPM de canal. Sobre a lei da atração. Geralmente. Quanto é na gringa. Em países que pagam mais. Você tem base? Não. Se você souber. O nacional. Multiplica por 3. Nesse caso. Eu tenho quase certeza. Você pode multiplicar por 3. E aí você vai ter. Uma base do CPM lá. Acredito que seja até. Mais do que 3 vezes. Tá. Acredito que seja mais do que 3 vezes. Porque tem início da 5, 6, 7 vezes mais. Esse vídeo que eu fiz. Meu canal. Eu lembro que eu tava ganhando. Na época. Eu não tava batendo 2 dólares. Eu tava batendo 1,90. Hoje. Hoje tá mais. Por quê? Por causa de descrição. Do que eu tô falando em vídeo. Eu dei uma modificada nisso. Quando eu aprendi. Eu sei que nos Estados Unidos. O meu tava 1,9 aqui. Nos Estados Unidos. Tava 7,8. Fala meu amigo. Vem ser membro do canal dos Amigos do Marcini. Basta clicar aqui no Seja Membro. Veja muito bem. Ver esse vídeo explicativo. E ver todas as vantagens que nós temos. Como vídeo exclusivo. Live quinzenal. Seu nome citado. Produto com desconto. E análise do seu canal e dos seus vídeos. Então não perca mais tempo. Clique aqui. E seja membro do canal do Mário Marcini. Cortes. Eu faço vídeo de histórias de mensagens de WhatsApp. Interessante, né? Histórias de mensagens de WhatsApp. Interessante. Gostei. Gostei. Vou botar o nome do seu canal aí. Coloca o nome do seu canal. Quem quiser também. Pode botar o nome do canal de vocês, tá? Se você não tiver... Se você não tiver utilizando... Ele deve estar... Deve ser o corte podcast BR mesmo. Ele deve estar utilizando o e-mail. Do canal. Mas por exemplo. Ele faz vídeo de mensagens do WhatsApp. E o nome tá corte podcast BR. Se isso for o nome do canal... Dá uma mudada, cara. É pra mim inovador. Um vídeo de história de mensagens do WhatsApp é inovador. Vale. TikTok, dancinha, corte de filmes, corte podcast. Mas nem todos os monetizam. Mas... É. Dancinha, corte de filme, corte podcast. Onde é novidade? Vai embora. Eu não sei se vocês viram. Nesse do CEO, né? Nesse vídeo que eu faço do CEO, dando as tendências pra 2024. Eu coloco lá o link. Eu coloco o primeiro vídeo que entrou no YouTube há 18 anos atrás. É um rapaz. Deve ser um zoológico. Elefante não anda pela rua. Ele de frente pros elefantes. Aí ele fica falando pra câmera. Vira, olha pro elefante. Fala pra câmera que elefante tem trombo. Fala pra câmera que elefante tá... Aí olha pro elefante. Volta. O elefante tem orelha grande. Aí ele olha pro elefante. O vídeo todo assim. Primeiro vídeo. Então, naquela época foi sucesso. Como é a novidade. A dancinha... Corte de filme. Corte de podcast. Corte de lá... Corte de tudo. Foi muito sucesso. Mas logo... Logo o YouTube mesmo cortou a monetização de muitos. Né? Porque utilizava qualquer corte. Acabou até ficando meio bagunçado o negócio. Última pergunta do Capitalizar. Você acha legal já começar um canal na gringa vendendo produto como afilhado de acordo com o nicho em específico? Começar, começar... Não. Fazer um vídeo... Pra colocar lá... Logo no início, não. Mas você pode ter o seu link já na descrição. Você pode ter um link lá na descrição. E um vídeo ou outro... Um vídeo ou outro que tem a ver com aquele link. Você menciona... Não... Mesmo se não aparecer... É Dark que você falou? Não. Você não botou se é Dark ou não. Mas... Se você aparecer... Aí você... Você pode até estar na descrição. Você pode falar mais sobre o link. Se você não aparecer, você fala... Inclusive, eu fiz um curso... Ou... Tem link na descrição. Mas não faça de cara um vídeo. Faz já... Nem entre os 50 primeiros vídeos. Eu aconselho. Eu sempre falo isso, né? Faz 50 vídeos e você faz um review. Faz um vídeo de venda. Faz 100, faz 2. Depois dos 500, 600... Olha, eu aqui. Se você pegar... Eu tenho... Um vídeo do quando eu lancei o... Gravando em Casa para o Sucesso. Que agora é gravando para o Sucesso. Que é o GPS. Eu estou revitalizando agora. Está saindo... Já está 2.0. Para quem já comprou, já está no 2.0. Está entrando várias... Várias reformulações. Eu fiz dois vídeos. Dois vídeos. Meta Dark Up agora. Pestreia do YouTube. Que é o meu curso. Meta Dark Up é do Sem Plate. Então... E fiz um no Pack Personagem. E esse Pack Personagem, esse vídeo... Olha... O que eu vendi de Pack Personagem, que é o mesmo... Tanto eu vendi que eu... Quando veio o Meta Dark Up, eu... Também fui ser afilhado. Ele me aceitou de afilhado. E eu vendi também bastante. Meta Dark Up. Então, você vê... 600 vídeos. Eu calculei 6, 7 vídeos. Na época que eu era mais focado no marketing digital, eu cheguei a fazer FNO. Deve ter. Não tem, não. Não tem mais, não. Não tem mais, não. Foi para outro canal. Então, aconselho a não fazer logo no início o vídeo, não. Estou sabendo, vai. Bom, qual seria o valor de um canal com um pouco mais de 100k? Sem monetização? Sem monetização? Sem... Você está falando? 100 mil inscritos? Sem monetização? Mas esse canal, ele está punido e nunca vai poder mais monetizar? Ele não está tendo direito mais à terceira verificação? Porque eu... Eu já te digo. Tive uma oferta de um inscrito meu. E quando ele viu que eu vendi, que eu fiz um vídeo, né? Como vendi o canal. Eu fiz um vídeo como vender o canal aqui. Porque a Alfa... Para vender canal, gente, procure uma empresa boa, tá? Não tenta vender num paralelo para não pagar a taxa da empresa. Porque pode se ferrar. A Alfa, ela faz uma estrutura boa. Ela faz perguntas, ela faz colocações e tal. E ele falou, pô, Jamara, você me ensinou... Eu queria vender o canal, tem 26 mil inscritos. Só que... Eu perdi a terceira verificação. Falei, cara... Não vai passar de 200 reais você vender esse canal. Fatos, mitologias e espiritualidade. Mas não sei o que aconteceu. Pratico tudo o que vocês me ensinam. No capricho, na edição. Põe o temas que viralizam em canais brasileiros e gringos. E fica devagar. Visualização baixas e inscritos também. Quanto tempo de canal? Quantos vídeos, mais ou menos, você tem? Não precisa nem ver, ou se puder ver. Quantos vídeos você tem e quanto tempo de canal? Para poder te dar essa resposta. Aprendi que não pode ter preguiça ao tentar fazer um jeitinho. Eu vou ler de novo. Aprendi que não pode ter preguiça ao tentar fazer um jeitinho. Tem que colocar em prática tudo o que aprendemos e isso é trabalhoso. Mas para não contar com a sorte, temos que fazer o certo. Sim, Varlene. Para não contar com a sorte, temos que fazer o certo. Você está perfeito. Perfeito na sua colocação. Não dá para ser preguiçoso. Não dá para ser jeitinho. E a gente pode testar. E é muito importante testar. E eu testo muito, né? Isso aqui, vocês me acompanham aí. E vocês sabem que eu testo muito. Estou testando agora. Botei R$50,00 na propaganda do YouTube, na promoção, para visualização. E R$50,00 para engajamento. Desde já. Vai acabar agora, dia 14. Desde já, Vitor. Está uma bosta. Vai tentando. Vai fazendo, 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 fazendo. E aprendendo, fazendo, melhorando, fazendo, fazendo. Até a gente se colocar. Forte Podcast. Eu tenho um canal de notícias de futebol. Acabei de vender os meus dois. Vendi o do Pai Sandu. E vendi o do Bahia. Agora não lembro se eu vendi o do Bahia e dei o do Fortaleza. Como presente, junto com o do Bahia. Ou se eu vendi o do Fortaleza e dei o do Bahia. E meu outro canal também, só de notícias, também vendi. Por quê? Eu não vou mais... É o que eu falei. Eu estou tendo que, cada vez mais, aproveitar meu tempo para o financeiro mesmo. Em 2024, eu tenho que dar uma mudada nessa minha situação aqui. Que a licença dá muito pouco. Não sei o quê. É o curso. Por isso são vários cursos que eu estou falando. E o canal de notícias de futebol ou canal de notícias, a gente tem que estar atento pra caramba. Sai a notícia, faz o vídeo, saiu. Contratou o jogador. Mas é rápido, né? Eu não sei se você já é monetizado, mas é rápido monetizar. Gastronomia sem pressa. Tenho mil horas para ter meu falta de pôr. Então tá, entendi. Mas vai conseguir. Quando a gente consegue um vídeo que estoura, né? É muito engraçado. A minha monetização de um canal que eu tinha foi... Glambiar com garantia, que eu tinha. Ele até... Não, esse canal continua comigo. Agora eu ganhando dinheiro.com. A monetização na época desse canal, que era o canal que eu saia colocando vídeo de qualquer coisa. Ah, vou beber água. Aí comprei esse negócio aqui. Tá. Então mostrava o produto. Aí amanhã eu ia fazer gelo. Eu fazia um vídeo de fazer gelo. Eu ia fazer café da manhã. E assim, era uma doideira. Aí eu comprei um chip. Falei, como colocar o chip no celular e se cadastrar a vivo? Deve estar com 100 mil visualizações esse vídeo. Esse vídeo, em um mês, ele fez 38 mil visualizações e me monetizou. Ele, 38 mil visualizações, ele me fez 3 mil horas. Em um mês, ele monetizou. Só ele me fez 3 mil horas. Eu já tinha 60 vídeos nesse canal. Mais ou menos 70, 80, não lembro. As outras todas, dá 1 mil. Olha, ele sozinho fez 3 mil. Se já tem mil, tá no caminho. Lobão. E do Ceará? Que mal lhe pergunto, quais os valores foram vendidos os canais? E quantos inscritos tinham? Todos os canais. Por exemplo. O que eu vendi? Do Pai Sandu. 2 mil inscritos. Fortaleza. Tinha acabado de monetizar. Eu não sei se eu monetizei o do Bahia e dei o do Fortaleza. Junto o monetizei o do Fortaleza e dei o do Bahia junto. Monetizei o do Fortaleza. Monetizei o do Fortaleza e dei de presente o Bahia junto. 1.100. Tinha acabado de monetizar. E o canal de notícias tinha 4 mil. Assim... Eu não gosto de falar de muito de números. Esse canal de 4 mil, eu vendi por 2 mil reais. Os outros eu vendi abaixo disso. Tá? O canal do Bahia, eu vendi... O canal de notícias de 4 mil inscritos, eu vendi por 2 mil reais. Porque esse canal, ele faturava mais do que 50 dólares por mês. Os outros eram 10 dólares. 7 dólares. Entendeu? O Pai Sandu fazia 30... O Pai Sandu chegou um mês a fazer 200 dólares. Depois ele não passou mais do que 30 dólares. Então, você vai muito também pelo valor da licença. Do Ceará, eu tive do Ceará também. O Rosão. Eu tive também do Rosão. Mas a torcida do Fortaleza abraçou mais do que o Ceará. Eu encostei do Ceará. Aí virou o canal do Alvinegro. Ainda misturei depois com o Botafogo. Com o Santos tentando alguma coisa. Aí eu desisti. Ainda misturei depois. Obrigado.